Parinha, moça. Parinha, essa pequena aqui é 3 reais o pacotinho. Aí 2 é 5. 2 é 5? É. Você faz 3 por 10? Ah, não. Não tem jeito não. Não? Não, eu faço 1 por 3. E 2? 2 por 5. Mas aí pra mim é pouco, dá pra fazer 3 por 10? 3 pacotinho desse? Ah, não dá não. Não? Não dá não. Aperta pra mim, fica caro. Tá quanto a melancia, meu brother? 7 reais, brother. Faz as 2 por 14? Não tem jeito não, brother. Porque 1 é 7 contas. Mas as 2 não dá pra fazer por 14 não? Não, não. Porque 1 só é 7 contas. Dá pra fazer 14 não. Dá pra fazer quanto? Rapaz, o único que eu posso fazer aí... Eu faço 1 por 7 contas. E as 2? As 2... Não, 1 é 7. Então faz as 2 por 14. Não, não. Não dá não, pô. Quanto é o churrasquinho? 3 reais. Dá pra fazer 2 por 6? Não, não, não. Pô. Por quê? Porque não. 1 é 3. Por que não? Porque 1 é 3. Ué, não dá pra fazer 2 por 6 não? Não, não, não. Ah, não acredito, já. Pode. Pô, 3 por 9 então? Não, piorou. Pô, que isso? Eu não tô entendendo esse cara. 3 por 10? Não, piorou ainda. Não, 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 não. Vai fora, não pode. Ah, não vai fazer? Não. Ah, desista então. Vem. Vou pra relógio aí pra mesa. Pra quanto? 30. Mas eu posso tomar banho com ele? Vou vender no relógio, né? Sabonete. Ah, grosso. Alaranja, alaranja, alaranja. É doce? Não, é laranja. Se fosse doce, tá gritando. Olha o doce, olha o doce. Olha o pacu, olha o pacu. Eu quero um. Ela quer um, dois reais. Obrigado. Mas esse aqui é papel gênio. E papel gênio que não é o pacu? Mas é o pacu, mas não é o pacu. Olha o pacu, olha o pacu. Quanto é a galinha? É 25. E a senhora deixa 3 por 75? Rapaz, também é demais. A galinha é demais. É 25 a galinha. Deixa 3 por 75, eu copo as 3. Não, não dá não, não dá não. É 25 a galinha. E a galinha é de mãe. Ela não deixa não. Ela diz que era pra eu vender as 25 a galinha. Ô, mulher bicho, eu tô dando 75 lá nas 3 galinhas, ela não quer. Não, me compra as 25, cada uma. Não, se eu deixar 3 por 75, eu compro. Não, não, vou lá limar na frente. Bom, então pode ir, eu não quero não. E aí? Como é que tá o irmão? Tá 2. Tá 2? Esse aqui é maior. Esse aqui é 2 por 4? Não, não dá não. Não, 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 não. É 24 a galinha. Pois é, pô, mas deixa 2 por 4. 3 por 6 não dá não? Não dá não. Não dá não. Não dá não. Ah, rapaz, quanto é que é 1? É 2 aí, essa coisa. Pois é, deixa 2 por 4 aí, pô. Não dá não. Não dá não. Tá bom, então. Falou. Se o picolé é 1 real, por que 3 vai ser 5? Pô, pega 60, pô. Não, mas entenda. Mas se o picolé é 1 real, 5 picolés, 5 reais. É, aí é quebrança. Quebrança o quê, rapaz? Vem cá, eu vou te dar 20 conto e 30 picolés. Vou te dar 20, vou te dar 20 conto e 10 picolés. 10 picolés, 19 reais. 10 picolés, 19 conto. Olha o carrinho do homem. Diga aí os sabores aí. Napoleão, frox, moussiri, leite compensado, nata guaiaba e o chocolate. Leite o quê? Leite compensado, nata guaiaba e chocolate.